Oi pessoal, vamos continuar a leitura do livro O Menino do Pijama listrado de John Boyne, bora? Bom, eu parei em qual página? Página 40? Acho que foi página 40, hein? Isso mesmo, página 40, capítulo 5. 41, né? Proibido entrar em todos os momentos sem exceção. Só havia uma coisa a fazer e era falar com o pai. O pai não viera de Berlim no mesmo carro que eles naquela manhã. Ele tinha vindo alguns dias antes, na noite daquele mesmo dia em que Bruno havia chegado em casa e encontrado Maria remexendo as suas coisas, até mesmo as coisas que ele esconderam no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém. Durante os dias que se seguiram, a mãe, Gretel, Maria, o cozinheiro, Lars e Bruno passaram todo o tempo empacotando seus pertences e carregando-os num grande caminhão para que fossem trazidos até a nova casa em Haja Vista. Foi nessa manhã final na qual a casa parecia vazia e tão diferente do lar de antes que as últimas coisas que lhes pertenciam foram metidas em malas e um carro oficial com bandeiras vermelhas e negras na parte da frente estacionou diante da porta para levá-las embora. A mãe, Maria e Bruno foram os últimos a deixar a casa e Bruno acreditou que a mãe não tinha percebido a governanta ainda de pé junto a eles porque ao lançarem um último olhar para a sala vazia, onde haviam passado tantos momentos felizes, para o lugar onde ficava a árvore de Natal, onde os guarda-chuvas molhados eram depositados durante os meses de inverno e para o lugar onde Bruno deveria deixar os sapatos enlameados ao chegar em casa, coisa que nunca fazia, a mãe balançou a cabeça e disse algo muito estranho. Nunca deveríamos ter recebido fúria para o jantar, ela disse. Certas pessoas e sua determinação em progredir na carreira. Assim que disse isso, ela se voltou e Bruno pôde ver que havia lágrimas em seus olhos, mas ela deu um salto quando viu Maria ali observando-a. Maria, disse ela numa voz transtornada, pensei que estivesse no carro. Eu já estava de saída, madame, disse Maria. Eu não quis dizer, começou a mãe antes de balançar a cabeça e repensar o que ia dizer. Eu não quis sugerir a ideia de que... Eu já estava de saída, madame, repetiu Maria, que aparentemente não sabia da regra de não interromper a mãe e logo saiu pela porta e correu na direção do carro. A mãe franziu o senho, mas depois deu de ombros como se nada daquilo importasse mais, fosse como fosse. Vamos então, Bruno, ela disse tomando a mão dele e trancando a porta às suas costas. Só nos resta torcer para que um dia voltemos aqui depois de tudo isto acabar. O carro oficial com as bandeiras sobre o capô os levaram até uma estação de trem na qual havia dois trilhos separados por uma plataforma ampla e em ambos os lados havia um trem esperando pelo embarque dos passageiros. Por causa do grande número de soldados marchando do outro lado, para não falar no fato de que havia uma longa cabana pertencente ao sinaleiro separando os trilhos, Bruno não pôde ver muito da multidão que lá estava. Antes de embarcar junto com a família num vagão muito confortável que trazia poucos outros passageiros cheios de bancos vazios e ar fresco quando as janelas eram abertas. Se os trens seguissem em direções diferentes, ele pensou que não pareceria estranho, porém não era o caso. Estavam ambos apontados para o leste. Por um instante ele pensou em correr pela plataforma avisando aquelas pessoas dos assentos livres no seu vagão, mas mudou de ideia, pois algo lhe dizia que se aquilo não deixasse a mãe brava, provavelmente enfureceria Gretel, o que seria ainda pior. Desde que chegaram a Haja Vista e a Casa Nova, Bruno não vira o pai. Pensou que talvez ele estivesse em seu quarto quando a porta rangeu e se abriu, mas afinal se tratava apenas do soldado pouco amigável que encarara Bruno sem nenhum calor nos olhos. Ele não ouvira a potente voz do pai em parte alguma, nem mesmo os pesados passos de suas botas contra as tábuas do assoalho no andar de baixo. Mas era certo que havia pessoas indo e vindo e, enquanto pensava no que seria melhor fazer, escutou uma grande agitação subindo do térreo e foi até o corredor para se debruçar sobre o corribão. Lá embaixo ele viu a porta do escritório do pai aberta e um grupo de cinco homens de pé do lado de fora, gargalhando e apertando-se as mãos. O pai estava no meio deles e parecia muito importante no uniforme recém passado. O cabelo escuro e espesso fora, obviamente, penteado com brilhantina havia pouco e, enquanto os observava de cima, Bruno se sentia ao mesmo tempo assustado e maravilhado com a presença do pai. Aos seus olhos, os outros homens não pareciam tão bonitos quanto o pai, nem os seus uniformes eram tão alinhados quanto o dele. Tampouco as suas vozes eram tão profundas, nem as botas tão reluzentes. Todos traziam os caps sobre o braço e pareciam disputar entre si a atenção de seu pai. Bruno só conseguiu entender algumas das frases da conversa conforme se aproximava dele. Cometeu erros desde o momento em que pôs os pés aqui. A coisa chegou ao ponto em que o Fura não teve escolha se não, disse um deles. Disciplina, disse outro. E eficiência? A eficiência nos falta desde 42 e, sem isso, fica claro, os números não deixam mentir. É claro, comandante, disse o terceiro. E se construirmos mais um, disse o último. Imagina o que poderíamos conseguir, imagine. O pai ergueu uma mão no ar, o que imediatamente fez com que os outros se calassem. Era como se ele fosse o regente de um quarteto de barbearia. Senhores, ele disse, e desta vez Bruno pôde compreender cada palavra, pois jamais houveram um homem tão capaz de ser ouvido de um lado ao outro do cômodo quanto o pai. As suas sugestões e seu apoio são muito bem-vindos. E o passado é o passado. Aqui temos a oportunidade de um novo começo, mas este começo fica para amanhã. Agora é melhor eu ajudar minha família a se instalar, ou haverá tanta encrenca para mim aqui dentro quanto há para eles lá fora. Compreendem? Os homens soltaram uma gargalhada e apertaram a mão do pai. Ao sair, formaram juntos uma fila como soldados de brinquedo, e os braços se projetaram para a frente na mesma saudação que o pai havia ensinado a Bruno. A palma é estendida, vinda do peito em direção ao ar, em frente a eles, num movimento brusco, enquanto gritavam as duas palavras que Bruno foram ensinados a repetir, somente sempre que alguém as dissesse para ele. Então os homens foram embora, e o pai voltou ao escritório, no qual era proibido entrar em todos os momentos, sem exceção. Bruno desceu lentamente as escadas e hesitou durante um instante à porta. Ele se ressentia de o pai não ter subido para dizer oi desde que chegara. Mas já haviam lhe explicado em diversas ocasiões o quanto o pai era o culpado, que ele não podia ser incomodado com coisas como vir falar oi para o filho o tempo todo. Mas os soldados já tinham ido embora, e ele achou que não haveria problema em bater na porta. Além de Berlim, Bruno só estiveram no escritório do pai em raras ocasiões, e em geral era porque tinha se comportado mal e precisava de uma conversa séria. Mesmo assim, a regra que se aplicava ao escritório do pai em Berlim era uma das mais importantes que já tinha aprendido, e Bruno não era tolo a ponto de pensar que a regra não se aplicaria igualmente aqui em Haja Vista. Mas como já havia alguns dias que eles não se encontravam, o menino pensou que ninguém se importaria se ele batesse na porta agora. Então ele bateu cuidadosamente na porta, duas vezes bem fraco. Talvez o pai não tivesse escutado, talvez Bruno não tivesse batido forte o bastante, mas o fato é que ninguém veio até a porta, e então Bruno bateu de novo, e desta vez com mais força, e ao fazê-lo ouviu a voz retumbante vinda de lá dentro. Entre! O Bruno girou a maçaneta e entrou no cômodo, adotando sua típica pose de olhos arregalados, a boca em formato de um O e os braços estendidos pendendo ao lado do corpo. O resto da casa podia ser um pouco escuro e melancólico e bastante limitado nas suas possibilidades de exploração, mas aquele cômodo era outra história. Para começar, o pé direito era muito alto, e sobre o assoário havia um carpete no qual Bruno pensou que poderia afundar. As paredes mal eram visíveis. Estavam cobertas de prateleiras de mogno escuro, repletas de livros, como aqueles que ficavam na biblioteca da casa de Berlim. Havia janelas enormes na parede diante dele, e no centro de tudo isso, sentado atrás de uma grande escrivania de carvalho, estava o pai, que ergueu os olhos de seus papéis quando Bruno entrou e abriu um largo sorriso. Bruno! Ele disse, saindo de trás da mesa e cumprimentando o garoto com um sólido aperto de mão, pois o pai não era do tipo que abraçava as pessoas. Ao contrário da mãe e da avó, que pareciam distribuir abraços com uma frequência grande demais, completando o serviço com beijos melados. Meu menino! Acrescetou ele após um instante. Olá, papai! Disse Bruno em voz baixa, um pouco estupefato pelo esplendor do cômodo. Bruno, eu estava indo lá em cima para vê-lo dentro de mais alguns minutos. Juro que estava! Disse o pai. Só precisava terminar a reunião e redigir uma carta. Vejo que vocês chegaram bem, não? Sim, papai! Disse Bruno. Ajudou sua mãe e sua irmã a fechar a casa antiga? Sim, papai! Disse Bruno. Então eu estou orgulhoso de você! Disse o pai num ponto de aprovação. Sente-se, menino! Ele indicou uma ampla cadeira em frente à escrivania e Bruno escalou-a com os pés próximos ao chão, mas sem tocá-lo, enquanto o pai retornava à sua cadeira atrás da escrivania para encará-lo. Eles não disseram nada um ao outro por um instante, até que finalmente o pai quebrou o silêncio. E então? Perguntou ele. O que acha? O que eu acho? Perguntou Bruno. O que eu acho a respeito de quê? A nossa nova casa. Gosta dela? Não. Disse Bruno rapidamente, pois sempre tentava ser honesto e sabia que se hesitasse, mesmo que por um momento não teria mais coragem de dizer o que pensava. Acho que nós deveríamos ir para casa, acrescentou destemido. O sorriso do pai diminuiu um pouco e ele lançou o olhar sobre a carta por um instante antes de erguer os olhos novamente, como se quisesse pensar com cuidado na resposta. Bem, estamos em casa, Bruno. Disse por fim, numa voz gentil. Haja vista a nossa nova casa. Mas quando poderemos voltar a Berlim? Perguntou Bruno, com o coração apertado após a resposta do pai. Lá é muito mais gostoso. Ora, vamos. Disse o pai não querendo entrar naquele jogo. Deixe disso, está bem? Pediu ele. Nossa casa não é uma construção, ou uma rua, ou uma cidade, ou uma coisa alguma tão artificial quanto os tijolos e a argamassa. O lar é onde mora a família de alguém, não é mesmo? Sim, mas... E a nossa família está aqui, Bruno. Haja vista. Ergo, este é o nosso lar. Bruno não entendeu o que significava a palavra Ergo, mas não precisava entender, pois tinha uma resposta inteligente para o pai. Mas o vovô e a vovó estão em Berlim, ele disse, e os dois são parte da nossa família, então aqui não pode ser o nosso lar. O pai ponderou sobre isso e acenou com a cabeça. Esperou um longo tempo antes de responder. É verdade, Bruno. Eles estão lá. Mas você e eu e a mamãe e Gretel somos as pessoas mais importantes da nossa família e é aqui que moramos agora. Haja vista. Agora pare de ficar emburrado por causa disso, pois Bruno estava fazendo uma cara deliberadamente emburrada. Você nem mesmo deu uma chance a este lugar. É capaz de gostar daqui. Eu não gosto daqui, insistiu Bruno. Bruno, disse o pai com a voz cansada. Carl não está aqui nem Daniel e nem Martin. E não há outras casas das redondezas e nada de bancas de frutas e legumes, nem ruas e cafés com as mesmas postas do lado de fora. E ninguém para nos empurrar de poste em poste nas tardes de sábado. Bruno, às vezes há coisas na vida que temos de fazer e não temos escolha a respeito delas, disse o pai e Bruno percebeu que ele estava se cansando daquela conversa. E eu temo que esta seja uma dessas coisas. Este é o meu trabalho, um trabalho importante. Importante para o nosso país. Importante para o Fúria. Algum dia você entenderá. Eu quero ir para casa, disse Bruno. Ele sentia as lágrimas se acumulando nos olhos e o que mais queria era que o pai percebesse quão horrível era aquela tal de haja vista e concordasse que era hora de ir embora. Você precisa entender que já está em casa, disse ele em vez disso, desapontando Bruno. E assim será pelo futuro previsível. Bruno fechou os olhos por um instante. Tinham sido poucas as ocasiões em sua vida nas quais estivera tão determinado em conseguir o que queria e certamente ele jamais se dirigira ao pai com o tamanho desejo de que este mudasse de ideia a respeito de alguma coisa, mas a noção de que teriam de ficar lá morando num lugar tão horrível onde não havia mais ninguém para brincar. Tudo aquilo era demais para a cabeça do menino. Quando abriu os olhos, um momento depois, o pai havia saído de trás da escrivaninha e se acomodaram de uma pautona ao seu lado. Bruno o observou abrir uma caixa de prata, retirar um cigarro e batê-lo contra a mesa antes de o acender. Eu me lembro de quando eu era criança, disse o pai. Lembro que havia certas coisas que eu não queria fazer, mas quando meu pai dizia que seria melhor para todo o seu obedecesse, eu simplesmente seguia em frente e fazia o que tinha de ser feito. Que tipo de coisas eram essas? Perguntou o Bruno. Ah, eu não sei, disse o pai dando de ombros. Não era nada demais. Eu era apenas uma criança e não sabia o que era o melhor a fazer. Às vezes, por exemplo, eu não queria ficar em casa e terminar a lição. Queria sair pelas ruas brincando com meus amigos assim como você e hoje eu olho para trás e vejo como eu era tolo. Então você sabe como eu me sinto, disse o Bruno esperançoso. Sim, mas eu também sabia que o meu pai, seu avô, sabia o que era melhor para mim e que eu seria sempre mais feliz se simplesmente aceitasse isso. Acha que eu teria sido tão bem sucedido na vida se não tivesse aprendido quando é hora de discutir e quando é hora de ficar com a boca fechada e seguir ordens? E então, Bruno, o que você acha? Bruno olhou ao redor. Seu olhar se deteve na janela que ficava no canto do cômodo e através dela ele podia ver a paisagem desoladora para além do vidro. Você fez alguma coisa errada? Perguntou ele após um instante. Alguma coisa que deixou o Fúria bravo? Eu? Disse o pai olhando surpreso para ele. O que você quer dizer? Fez alguma coisa ruim no trabalho? Eu sei que todos dizem que você é um homem importante e que o Fúria tem em mente grandes coisas reservadas a você. Mas não acho que ele o enviaria para um lugar como este se você não tivesse feito alguma coisa para a qual ele quisesse castigá-lo. O pai riu, o que deixou o Bruno ainda mais triste. Nada o deixava mais bravo do que quando o adulto ria dele por não saber alguma coisa, especialmente quando ele estava tentando descobrir a resposta fazendo perguntas. Perdão, você não compreende o significado de uma posição como esta, disse o pai. Bem, eu não acho que você tenha feito um bom trabalho, se isso significa ter de nos mudar da nossa bela casa e para longe de nossos amigos e vir morar num lugar tão horrível quanto este. Acho que você deve ter feito alguma coisa errada e talvez seja de melhor pedir desculpas ao Fúria e quem sabe isso encerre a questão. Talvez ele o perdoe se você for bem sincero no seu pedido. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar se eram razoáveis ou não. Depois de ouvi-las flutuando no ar, elas não pareceram o tipo de coisa que ele deveria dizer ao pai, mas lá estavam elas, já ditas, e não havia nada que pudesse fazer para retirá-las. Bruno engoleu em seco e após alguns momentos de silêncio, olhou para o pai, que o encarava com um olhar pétreo. Bruno lambeu os lábios e desviou os olhos. Ele sentiu que seria má ideia olhar o pai nos olhos. Depois de alguns minutos silenciosos e desconfortáveis, o pai se ergueu lentamente da poltrona ao seu lado e voltou para trás da escrivaninha, deixando o cigarro no cinzeiro. — Eu me pergunto se você está sendo muito corajoso. Ele disse em voz baixa após um momento, como se estivesse remoendo o problema na cabeça, em vez de simplesmente desrespeitoso. Talvez não seja uma coisa tão ruim, afinal. — Eu não quis dizer, mas agora você ficará em silêncio, disse o pai elevando a voz e interrompendo, porque nenhuma das regras que normalmente se aplicavam à vida familiar valia para ele. — Eu tive grande consideração pelos seus sentimentos neste caso, Bruno, porque sei que esta mudança é difícil para você. E escutei o que você tinha a dizer, muito embora a sua juventude, a falta de experiência o obrigue a formular as coisas de maneira tão insolente. — E você reparou que eu não reagi a nada disso. Mas é chegado o momento de você simplesmente aceitar o fato de que eu não quero aceitar nada, gritou Bruno piscando surpreso, pois não sabia que iria pronunciar aquelas palavras em voz alta. Foi de fato uma enorme surpresa para ele. Ele ficou um pouco nervoso e se preparou para fugir correndo caso fosse necessário, mas nada parecia irritar o pai naquele dia. E se Bruno fosse honesto, teria de admitir que raramente o pai ficava bravo. Ele ficava quieto e distante e sempre conseguia o que queria no fim das contas. E em vez de gritar com ele ou persegui-lo pela casa, ele apenas balançou a cabeça e indicou que a conversa havia chegado ao fim. — Vá para o seu quarto, Bruno. Disse ele numa voz tão baixa que o menino soube imediatamente que ele falava sério agora e então se levantou, as lágrimas de frustração se formando nos seus olhos. Ele caminhou na direção da porta, mas antes de abri-la, voltou-se para o pai e fez uma última pergunta. — Pai? — Começou ele. — Bruno, eu não vou. Começou o pai irritado. — Não é isso, disse Bruno rapidamente. — Eu só quero fazer uma outra pergunta. O pai suspirou, mas indicou que ele deveria fazê-lo e então seria o fim daquele assunto sem mais discussões. Bruno pensou sobre a pergunta procurando formulá-la com precisão desta vez para que não soasse mal educada ou pouco colaborativa. — Quem são todas aquelas pessoas ao lado de fora? Disse ele finalmente. O pai inclinou a cabeça para a esquerda, parecendo um pouco confuso por causa da pergunta. — São soldados, Bruno, disse ele. — E secretários, empregados do gabinete. — Você já os viu antes, é claro. — Não estou falando deles, disse Bruno. — Quero saber daquelas pessoas que eu vejo da minha janela, as que moram nas cabanas, lá longe, estão todas com as mesmas roupas. — Ah, aquelas pessoas, disse o pai acenando com a cabeça e sorrindo levemente. — Aquelas pessoas, bem, na verdade elas não são pessoas, Bruno. — Bruno franziu o senho. — Não são? Perguntou ele sem saber o que o pai queria dizer com aquilo. — Bem, não são pessoas no sentido em que entendemos o termo, prosseguiu o pai. Mas você não deve se preocupar com elas agora. Elas não têm nada a ver com você. Não há nada em comum entre você e elas. — Apenas adapte-se à nova casa e comporte-se bem. É tudo o que eu peço. Aceite a situação na qual você se encontra e tudo ficará muito mais fácil. — Está bem, papai? Disse Bruno insatisfeito com a resposta. Ele abriu a porta e o pai o chamou de volta por mais um instante, levantando-se e erguendo uma sobrancelha como se um menino tivesse esquecido alguma coisa. Bruno lembrou-se assim que o pai fez o sinal e disse a frase e o imitou com exatidão. Ele juntou os pés e ergueu o braço direito no ar antes de bater um calcanhar no outro e dizer numa voz tão profunda e clara quanto possível, tão parecida com a do pai quanto ele conseguia fazer. As palavras que dizia sempre que saia da presença de um soldado. — Hi, Hitler! Disse o que Bruno presumia ser outra forma de dizer. — Bem, até logo. Tenha uma boa tarde. — Disse o que Bruno presumia ser outra forma de dizer. — Bem, até logo. Tenha uma boa tarde. Capítulo 6, página 54. — A criada muito bem paga. Alguns dias depois, Bruno estava deitado na cama e seu quarto olhando para o teto sobre a cabeça. A tinta branca estava rachada e descamando de uma maneira bastante desagradável ao contrário da pintura na casa de Berlim, que nunca ficava arranhada e recebeu uma segunda demão de tinta todo verão quando a mãe trazia os decoradores. Naquela tarde em especial, ele ficou lá deitado, olhando para as rachaduras em forma de teia de aranha, estreitando os olhos para imaginar o que haveria para além delas. Pensou que poderia haver insetos morando no espaço entre o teto e a tinta, e o movimento deles seria responsável por forçar a pintura, inchando-a por dentro, provocando as rachaduras, tentando abrir uma brecha grande o bastante para que eles pudessem atravessar e procurar a saída pela janela por onde escapariam. Nada, pensou o Bruno, nem mesmo os insetos jamais optariam por ficar em haja vista. — Tudo aqui é horrível, ele disse em voz alta, embora não houvesse ninguém presente no quarto para escutar, e de alguma maneira ele se sentiu melhor por ter ouvido as palavras ditas fosse como fosse. — Eu odeio esta casa, odeio meu quarto, odeio até mesmo a pintura. Odeio tudo aqui, absolutamente tudo. Assim que ele terminou de falar, Maria entrou pela porta carregando uma braçada de roupas devidamente lavadas, secas e passadas. Ela hesitou por um instante quando o viu ali deitado, mas depois fez uma reverência com a cabeça e caminhou em silêncio até o guarda-roupa. — Olá, disse Bruno, pois embora conversar com uma criada não fosse a mesma coisa do que ter amigos com quem conversar, não havia mais ninguém para lhe fazer companhia, e era bem mais saudável falar com ela do que ficar falando sozinho. Gretel não estava por perto, e ele começou a se preocupar, temendo que pudesse enlouquecer por causa do tédio. — Senhor Bruno, disse Maria em voz baixa, separando as camisas das calças e das roupas de baixo e guardando tudo em gavetas e prateleiras separadas. — Imagino que você esteja tão incomodada com as novidades quanto eu, disse Bruno, e ela se voltou para encará-lo com uma expressão que sugeria não saber do que se tratava. — Isso, explicou ele, sentando-se olhando ao redor. — Tudo aqui é horrível, não é? Você não odeia tudo isso como eu? Maria abriu a boca para dizer alguma coisa, mas fechou-a com a mesma rapidez. — Ela parecia estar pensando cuidadosamente na resposta e escolhendo as palavras certas, preparando-se para dizê-las e então pensou melhor e dispensou-as por completo. — Bruna conhecia por quase toda a sua vida. Ela viera trabalhar para sua família quando ele tinha apenas três anos, e eles sempre se deram bem juntos, embora ela jamais demonstrasse grandes sinais de vida. Seguia com seu trabalho, lustrando os móveis, lavando as roupas, ajudando na cozinha e nas compras. Por vezes, levando-o à escola e buscando-o na saída, apesar disso ter sido mais comum quando ele ainda tinha oito anos. Ao completar nove anos, ele decidiu que já tinha idade suficiente para ir e voltar sozinho da escola. — Então você não gosta daqui? — disse ela, afinal. — Se eu gosto daqui? — respondeu Bruno com uma leve risada. — Gostar daqui? — ele repetiu mais alto dessa vez. — É claro que eu não gosto daqui, é horrível. Não há nada para se fazer, não há ninguém com quem conversar, ninguém para brincar comigo. Não vai me dizer que você está contente por termos nos mudados para cá? — Eu sempre gostei do jardim da casa de Berlim — disse Maria, respondendo a uma pergunta completamente diferente. — Às vezes, quando a tarde era quente, eu me sentava ali ao sol e almoçava sobre a era junto ao lago. As flores lá eram muito bonitas, seus perfumes, as abelhas que flutuavam ao redor delas e nunca nos incomodavam se as deixássemos em paz. — Então você também não gosta daqui? — perguntou Bruno. — Acho tão horrível quanto eu acho. — Maria franziu o senho. — Não importa — ela disse. — O que não importa? — O que eu acho. — Como assim? — É claro que importa — disse Bruno irritado, como se ela estivesse deliberadamente dificultando as coisas. — Você é parte da família, não é? — Não estou certa de que seu pai concordaria com isso — disse Maria, permitindo-se um sorriso, pois ficaria comovida com o que o menino acabaria de dizer. — Bem, você foi trazida para cá contra sua vontade, assim como eu. Se quer saber, estamos todos no mesmo barco. E ele está afundando. Por um instante, Bruno achou que Maria fosse de fato lhe dizer o que estava pensando. Ela depositou o resto das roupas sobre a cama e seus pães se encerraram como se estivesse muito bravo por causa de alguma coisa. A boca se abriu, mas congelou por um momento, como se Maria tivesse medo de tudo o que poderia dizer se permitisse a si mesmo começar. — Por favor, Maria, diga-me — disse Bruno. — Quem sabe, se todos nós nos sentimos assim, poderemos convencer o papai a nos levar de volta para casa. Ela desviou o olhar dele por alguns instantes silenciosos e balançou a cabeça entristecida antes de encará-lo novamente. — Seu pai sabe o que é melhor para nós — ela disse. — Você precisa confiar nele. — Não tenho certeza disso — disse Bruno. — Acho que ele cometeu um terrível engano. — Então é um engano com o qual teremos que conviver. — Quando eu me engano, sou castigado. Bruno insistiu, irritado pelo fato de que as regras que se aplicavam às crianças pareciam nunca se aplicar aos adultos, apesar de serem eles que aplicavam às regras. — Pai idiota — disse em voz baixa. Os olhos de Maria se arregalaram e ela deu um passo na direção dele, cobrindo a própria boca com as mãos num momento de horror. Ela olhou ao redor para se certificar-se de que ninguém os estava ouvindo nem ouvindo o que Bruno acabaram de dizer. — Nunca diga isso — disse ela. — Jamais fale uma coisa dessa sobre seu pai. — Não vejo por que não — disse Bruno. Ele estava um pouco envergonhado de si por ter dito tais palavras, mas a última coisa que faria era sentar e receber uma bronca quando ninguém parecia se importar com suas opiniões. — Porque seu pai é um homem bom — disse Maria. — Um homem muito bom. Ele cuida de todos nós. — Trazendo-nos até esse fim de mundo, no meio do nada, você quer dizer? É isso que você chama de tomar conta da gente? — Há muitas coisas que seu pai fez — disse ela. — Muitas coisas das quais você deveria se orgulhar. Se não fosse pelo seu pai, onde eu estaria, afinal de contas? — De volta a Berlim — imagina — disse Bruno. — Trabalhando numa bela casa, almoçando sobre a era e deixando as abelhas em paz. — Você não se lembra de quando eu vim trabalhar para vocês, não é? — Ela perguntou em voz baixa, sentando-se por instante ao lado dele na cama, coisa que jamais havia feito antes. — Como poderia se lembrar? — Você tinha apenas três anos. Seu pai me acolheu e me ajudou quando eu precisava dele. Deu meu emprego, um lá, comida. Você nunca passou fome, não é? — Bruno franziu o senho. Ele queria mencionar que estava um pouco faminto naquele momento, mas por fim olhou para Maria e percebeu pela primeira vez que nunca a havia considerado inteiramente como uma pessoa, como uma vida e uma história próprias. Afinal, elas jamais fizeram outra coisa, até onde ele saiba, até onde ele sabia, além de ser a criada da família. Ele nem sequer conseguia se lembrar se já havia visto trajando outras roupas que não o uniforme de empregada. Mas ao pensar no assunto, como fazer agora, ela é obrigada a admitir que deveria haver mais na vida dela, além de servir a ele e a sua família. Ela devia ter pensamentos na cabeça, assim como ele. Devia haver coisas das quais ela sentia falta, amigos que gostaria de rever, assim como ele. E devia ter chorado toda noite até dormir, como teriam feito meninos bem menores e menos corajosos do que ele. Bruno notou que ela era até bonita, o que provocou nele uma sensação engraçada. Minha mãe conheceu seu pai quando ele era um menino da sua idade, disse Maria após alguns momentos. Ela trabalhava para sua avó, cuidava das roupas dela, enquanto ela viajava pela Alemanha, quando ela era mais jovem. Preparava todas as roupas para os concertos, lavava-as, passava-as, consertava-as. Todos vestidos maravilhosos. E a costura, Bruno, cada modelo parecia uma obra de arte. Não se encontram mais costureiras como aquelas hoje em dia. Ela balançou a cabeça e sorriu, pensando naquelas memórias, enquanto Bruno escutava pacientemente. Ela se certificava de que todos os vestidos estivessem arrumados e prontos para serem usados a qualquer momento que sua avó entrasse no camarim antes de um espetáculo. E depois que sua avó se aposentou, é claro que as duas continuaram amigas e minha mãe até recebeu uma pensão dela. Mas era uma época difícil e seu pai me ofereceu um emprego, o primeiro que eu tive. Alguns meses mais tarde, minha mãe ficou muito doente e precisou de muitos cuidados hospitalares e o seu pai cuidou de tudo, mesmo não sendo obrigação dele. Ele pagou tudo do próprio bolso porque ela foi amiga da mãe dele e me acolheu no celular pelo mesmo motivo. E quando ela morreu, ele também pagou por todas as despesas no funeral. Então não chame seu pai de idiota, Bruno. Não perto de mim. Isso eu não permitirei. Bruno mordeu os lábios. Ele esperava que Maria ficasse ao seu lado da campanha para sair de casa, de haja vista. Mas agora percebia por quem de fato ele tinha lealdade. Ela tinha lealdade. E era obrigado a admitir que ficaram orgulhosos do pai ao escutar aquela história. Bem, ele falou incapaz de pensar em algo inteligente para dizer. Acho que foi gentil da parte dele. Sim, concordou Maria levantando-se e caminhando até a janela, aquela através da qual Bruno enxergava as cabanas e as pessoas lá longe. Ele foi muito bom para mim naquela época. Ela prosseguiu em voz baixa, olhando pela janela e observando as pessoas e os soldados ao longe cuidando de suas vidas. Ele tem muita bondade na alma. Tem mesmo. O que me faz imaginar. A voz dela sumiu enquanto os observava e depois emitiu um soluço repentino como se fosse chorar. Imaginar o que? Perguntou Bruno. Imaginar o que ele... Como ele pode... Como ele pode... Como ele pode o que? Insistiu Bruno. O barulho de uma porta batendo veio do andar de baixo e reverberou tão alto pela casa como o disparo de uma arma que Bruno deu um salto e Maria soltou um pequeno grito. Bruno distinguiu passos golpeando os degraus da escada vindo da direção deles cada vez mais rápido e rastejou de volta à cama afetando-se contra a parede subitamente temendo o que poderia acontecer a seguir. Prendeu a respiração esperando alguma encrenca mas era apenas Gretel o carro perdido. Ela meteu a cabeça no vão da porta e pareceu surpresa ao encontrar o irmão e a criada da família conversando. O que está havendo? Perguntou Gretel. Nada. Disse Bruno da defensiva. O que você quer? Saia daqui. Saia você. Ela respondeu embora estivesse no quarto dele e então a menina se voltou para Maria estreitando os olhos desconfiados. Prepare-me um banho. Está bem, Maria? Pediu ela. Por que você não prepara o próprio banho? Retrucou Bruno ríspido. O que? Ela é a criada. Devolveu Gretel olhando para ele. É para isso que ela está aqui. Ela não está aqui para isso. Gritou Bruno levantando-se e marchando na direção dela. Ela não está aqui simplesmente para fazer as coisas para nós o tempo todo, sabia? Especialmente coisas que podemos fazer sozinhos. Gretel encarou como se ele estivesse enlouquecido e então olhou para Maria que rapidamente balançou a cabeça. Mas é claro, dona Gretel disse Maria assim que terminar de arrumar as roupas de seu irmão eu irei prontamente atendê-la. Bem, não demore disse Gretel grossa pois ao contrário de Bruno ela jamais preparava para pensar que Maria era uma pessoa com sentimentos exatamente como seus antes de marchar de volta ao próprio quarto e fechar a porta atrás de si. Os olhos de Maria não acompanharam mas suas bocheças já haviam adquirido uma coloração rosa. Continua achando que ele cometou um terrível engano disse Bruno ele cometou um terrível engano disse Bruno em voz baixa após alguns minutos quando ele teve a sensação de que queria pedir desculpas pelo comportamento da irmã mas não sabia ao certo se essa era a coisa. a coisa certa a fazer. Perdão. Situações como aquelas sempre deixavam Bruno num grande desconforto porque em seu coração ele sabia que não havia motivo para faltar com educação a ninguém mesmo que a pessoa trabalhasse para você afinal era para isso que existiam as boas maneiras. Mesmo assim é melhor não dizer isso em voz alta disse Maria rapidamente caminhando na direção dele com cara de quem queria lhe meter algum juiz na cabeça prometa-me que não dirá. Mas por que? Perguntou ele franzindo o senho e só apenas dizendo que sinto eu sou livre para fazer isso não? Não disse ela não é não não sou livre para dizer o que sinto? Ele repetiu o incrédulo não ela insistiu a voz áspera enquanto tentava explicar a situação a ele apenas não fale nesse assunto Bruno não percebe enquanto incrível que você poderia causar para todos nós Bruno a encarou havia algo em seus olhos uma espécie de preocupação histérica que ele jamais vira antes e que o inquietava bem o menino murmurou agora de pé e caminhando na direção da porta de repente ocioso para deixá-la por deixá-la estava apenas dizendo que não gosto daqui é só isso só estava jogando conversa fora enquanto você arrumava as roupas não é como se eu estivesse planejando fugir ou coisa assim muito embora eu ache que se fugisse não poderia ser criticado por isso e matar de preocupação seu pai e sua mãe? perguntou Maria Bruno se você tiver um pingo de juízo vai ficar quieto e se concentrar nos estudos e fazer tudo o que seu pai disser temos que nos manter a salva até que tudo isso termine pelo menos essa é a minha intenção além disso o que mais podemos fazer? não cabe a nós mudar as coisas subitamente sem conseguir pensar num motivo em particular Bruno sentiu uma irresistível vontade de chorar até ele ficou surpreso piscando os olhos rapidamente algumas vezes para que Maria não percebesse seus sentimentos apesar disso quando seus olhos tornaram a se encontrar ele pensou que talvez houvesse algo de estranho no ar naquele dia pois os olhos dela também pareciam estar se enchendo de lágrimas tudo isso fez sentir-se estranho e então o menino deu as costas a ela e rumou até a porta onde você vai? perguntou Maria lá fora disse Bruno com raiva se é que você se importa ele andou devagar mas depois que deixou o quarto aumentou o ritmo rumo às escadas e desceu em alta velocidade com arrepentida sensação de que se não saísse logo da casa desmaiaria em segundos ele estava do lado de fora e começou a correr para lá e para cá pelo passeio que levava a estrada ansioso por alguma atividade algo que fosse cansá-lo um pouco a distância viu o portão que levava a estrada que levava a estação de trem que levava a sua casa mas a ideia de ir até lá a ideia de fugir e ficar abandonada a própria sorte sem ninguém para ajudá-lo pareceu ainda mais desagradável do que a ideia de ficar em Haja Vista capítulo 7 como a mãe levou crédito por algo que fez várias semanas depois de Bruno ter chegado a Haja Vista com sua família e sem nenhuma perspectiva de visita de Carl Daniel ou Martin Horizonte ele decidiu que era melhor inventar alguma coisa de se divertir ou então acabaria enlouquecendo aos poucos Bruno conhecer apenas uma pessoa que ele considerava louca e era Herr Holler um homem mais ou menos da idade do seu pai que morava na esquina do seu quarteirão da casa velha em Berlim era frequentemente visto na rua andando para lá e para cá a qualquer hora do dia ou da noite discutindo sozinho ou exaltado às vezes no meio dessas discussões a disputa saía do controle e o homem tentava atingir a sombra que ele próprio projetava na parede de tempos em tempos Herr Holler lutava com tamanha fúria que os punhos sangravam de tanto bater quanto as paredes de tijolo e então ele caía de joelhos chorando alto e batendo as mãos contra a cabeça em algumas ocasiões Bruno o ouvira profilindo aquelas palavras que ele próprio não podia usar e nessas vezes tinha que se controlar para não rir não ria do pobre Herr Holler disseram-lhe a mãe numa tarde em que ele relata a sua última aventura você não faz ideia do que ele passou nessa vida ele é louco disse Bruno descrevendo com o dedo os círculos ao lado da cabeça e assoviando para indicar quão louco ele achava ser o homem outro dia ele se aproximou de um gato e o convidou para tomar o chá da tarde e o que disse o gato? perguntou Gretel que estava preparando um sanduíche na cozinha nada explicou Bruno era um gato estou falando sério insistiu a mãe Franz era um jovem maravilhoso eu o conheci quando ainda era uma garotinha era gentil e atencioso e atravessava o salão de dança como se fosse Fred Astaire mas sofreu um terrível ferimento durante a grande guerra um ferimento da cabeça e é por isso que age assim agora não é motivo de piada vocês não fazem ideia do que passaram os jovens daquela época não imagino o sofrimento dele Bruno tinha então apenas 6 anos e não sabia ao certo o que a mãe estava se referindo fui há muitos anos explicou ela quando ele perguntou a respeito antes de você nascer Franz era um dos jovens que lutaram por nós nas trincheiras seu pai o conhecia muito bem naquela época acredito que eles serviram juntos e o que aconteceu com ele? perguntou Bruno não importa disse a mãe a guerra não é um assunto digno de conversa temos que em breve passaremos tempo demais conversando sobre a guerra aquilo tudo ocorreram 3 anos antes de todos eles chegarem a haja vista e Bruno não havia pensado muito em Herr Holler nesse interim mas de repente ele se convenceu de que se não tomasse alguma atitude se não fizesse alguma coisa que ele ocupasse a mente então antes que pudesse perceber acabaria igualmente vagando pelas ruas e lutando consigo mesmo e convidando animais domésticos para ocasiões sociais para manter-se distraído Bruno passou uma longa manhã e a tarde de um sábado criando para si uma nova diversão a certa distância da casa do lado de Gretel impossível de se ver da janela de seu próprio quarto havia um grande carvalho de tronco bastante alentado uma árvore alta de galhos robustos fortes o suficiente para suportar um menino pequeno parecia tão velho que Bruno estava certo de que fora plantado em algum momento da baixa idade média um período que ele estudar há pouco tempo e descobriram ser muito interessante em especial as partes que falavam de cavaleiros que saiam para as terras desconhecidas em busca de aventuras e desvendavam mistérios curiosos durante o processo Bruno precisava apenas de duas coisas para criar seu divertimento um pedaço de corda e um pneu a corda foi bastante fácil de encontrar pois havia rolos no porão da casa e não demorou para que ele fizesse algo extremamente perigoso encontrando uma faca afiada cortou tantos pedaços de corda quantos julgou serem necessários levou-os até o carvalho e deixou-os no chão para utilizá-los futuramente o pneu já era outra história naquela manhã em particular nem a mãe nem o pai estava em casa a mãe saia cedo para tomar o trem até uma cidade próxima e passaria o dia respirando outros ares enquanto o pai fora visto pela última vez indo na direção das cabanas e das pessoas que ficavam a distância do outro lado da janela de Bruno mas como de costume havia muitos caminhões e jipes de soldados estacionados nas proximidades da casa e embora ele soubesse que seria impossível roubar o pneu de qualquer um deles existia sempre a possibilidade de encontrar um estepe em algum lugar quando estava saindo viu Gretel conversando com o tenente Kotler e sem grande entusiasmo decidiu que seria ele a pessoa certa quem pedir o favor o tenente Kotler era o jovem oficial que Bruno vira durante seu primeiro dia em Haja Vista o soldado que apareceram no andar de cima da casa e o encarada por um instante antes de acenar com a cabeça e seguir caminho Bruno o havia visto e em muitas ocasiões desde então ele entrava e saia da casa como se fosse o dono do lugar e parecia óbvio que o escritório do pai não era proibido para ele porém os dois não haviam conversado muito Bruno não sabia ao certo porquê mas sabia que não gostava do tenente Kotler havia uma atmosfera ao redor dele que fazia com que o menino sentisse frio e tivesse vontade de vestir um macacão ainda assim não havia mais a quem pedir e então marchou na direção deles para dizer oi reunindo toda a conversa de quem era capaz na maioria dos dias o jovem tenente tinha um aspecto muito vistoso desfilando por ali num uniforme que parecia ter sido passado enquanto ele o vestia as botas pretas sempre reluziam de tão polidas e o cabelo loiro era repartido de lado e mantido perfeitamente no lugar por alguma coisa que destacava as marcas do pente parecendo um campo recém-arado ele também usava tanta loção pós-barba que tornava possível farejar sua aproximação a uma distância considerável Bruno aprendeu a evitar encontrá-lo no sentido contrário ao vento ou acabaria arriscando-se a desmaiar por causa do cheiro naquela manhã em particular entretanto por ser sábado e por causa do sol intenso ele não estava tão impercavelmente arrumado ao invés disso vestia um paletó branco sobre as calças e o cabelo prendia sobre a testa exausto os braços eram surpreendemente bronzeados e tinham o tipo de músculos que Bruno desejava para si ele parecia ser tão mais parecia ser tão mais jovem naquele dia que Bruno até ficou surpreso na verdade ele o fazia lembrar dos meninos mais velhos da escola aqueles que ele sempre evitava o tenente Kotler estava envolvido numa conversa com Gretel e o que que estivesse dizendo devia ser irresistivelmente engraçado pois ela ria alto e enrolava o cabelo ao redor dos dedos formando anéis olá disse Bruno a se aproximar deles e Gretel lançou-lhe um olhar irritado lançou-lhe um olhar irritado o que você quer? perguntou ela eu não quero nada devolveu Bruno fuzilando-a com o olhar só vim dizer oi por favor desculpe o meu irmão mais novo Kurt disse Gretel ao tenente Kotler sabe como é ele só tem nove anos bom dia homenzinho disse Kotler estendendo a mão e para desgosto do menino passou a dor pelo cabelo de Bruno um gesto que o deixou com vontade de empurrá-lo no chão e saltar sobre sua cabeça e qual o motivo o tira da cama tão cedo numa manhã de sábado não tem nada de tão cedo disse Bruno são quase dez horas o tenente Kotler deu de ombros quando eu tinha a sua idade minha mãe não conseguia me tirar da cama antes da hora do almoço ela dizia que eu jamais cresceria e ficaria forte se passasse a vida toda dormindo bem ela parece ter se enganado completamente não? Gretel deu um sorriso afetado Bruno olhou enojado para ela a menina fazia uma voz de boba que dava a impressão de que ela não tinha nada na cabeça não havia nada que Bruno quisesse mais do que deixar os dois para trás sem participar da conversa deles mas não tinha escolha a não ser priorizar os seus interesses e pedir ao tenente Kotler o impensável um favor eu imaginava se poderia lhe pedir um favor disse Bruno pode pedir disse o tenente Kotler fazendo Gretel rir de novo embora isso não fosse especialmente engraçado eu queria saber se não há algum step sobrando prosseguiu Bruno quem sabe de um dos jeeps ou de um dos caminhões algum que vocês não estejam usando o único pneu que eu vi sobrando por aqui nos últimos tempos pertence ao sargento Hoff Schneider e ele traz ao redor da cintura disse o tenente Kotler os lábios assumindo uma forma parecida com um sorriso para Bruno aquilo não fazia o menor sentido mas parecia divertir tanto Gretel que ela estava quase dançando bem ele está usando o pneu? perguntou Bruno o sargento Hoff Schneider? perguntou o tenente Kotler termo que sim ele é muito apegado ao seu step sobressalente chega Kurt disse Gretel secando os olhos ele não entende só tem nove anos dá pra você ficar quieta por favor? gritou Bruno irritado encarando a irmã já era ruim o bastante ter que vir até o tenente Kotler pedir-lhe um favor mas ficava ainda pior com a irmã provocando-o durante a história toda você também só tem doze anos acrescentou ele então pare de fingir que é mais velha eu tenho quase treze anos Kurt retrucou ela sem rir o rosto congelado de pavor farei treze em poucas semanas serei uma adolescente como você o tenente Kotler sorriu e assinou com a cabeça mas não disse nada Bruno voltou aos olhos pra ele se fosse qualquer outro adulto ali na sua frente ele teria girado os olhos sugerindo que ambos sabiam o quanto as meninas eram bobas e as irmãs ainda mais ridículas porém não se tratava de qualquer outro adulto era o tenente Kotler enfim disse Bruno ignorando o olhar de ódio que Gretel lhe lançava além desse pneu há mais algum lugar onde eu posso encontrar um step sobrando? é claro disse o tenente Kotler que havia parado de sorrir e parecia subitamente entediado mas o que você vai fazer com o pneu afinal? eu pensei em fazer um balanço disse Bruno sabe com o pneu e um pouco de corda amarrada aos galhos de uma árvore é claro disse o tenente Kotler assinando a cabeça com arte de sabedoria como se tais coisas fossem apenas memórias distantes agora ainda que conforme Gretel dissera ele próprio não passasse de um adolescente sim eu mesmo fiz muitos balanços quando era criança meus amigos e eu passamos muitas tardes felizes brincando assim Bruno ficou estupefato ao perceber que havia algo em comum entre eles e ainda mais surpreso em saber que o tenente Kotler já tiveram amigos na vida o que me disse? ele perguntou será que tem algum por aí? o tenente Kotler olhou para ele e pareceu estar pensando na resposta como se não soubesse se iria lhe dar uma resposta direta ou se tentaria irritá-lo como costumava fazer mas então ele viu Pavel o velho que vinha todas as tardes ajudar a descascar os legumes na cozinha acho que é Pavel mas então ele viu Pavel o velho que vinha todas as tardes ajudar a descascar os legumes na cozinha antes de vestir o paletor branco e servi-los à mesa caminhando na direção da casa e isso pareceu dar-lhe clareza quanto ao que fazer ei você gritou ele acrescentando então uma palavra que Bruno não entendeu venha cá seu ele disse a tal palavra novamente e alguma coisa no tom rude com que a entoava fez Bruno se sentir envergonhado e desviar os olhos não querendo tomar parte do que estava acontecendo Pavel veio na direção deles e Kotler falou-lhe com insolência apesar de ser jovem o bastante para ser seu neto leve este homenzinho até o depósito atrás da casa principal enfileirados junto à parede estão alguns pneus velhos ele escolherá o deles e você o carregará para onde quer que ele peça entendido? Pavel segurou o boné nas mãos diante de si e assinou com a cabeça fazendo-a abaixar ainda mais sim senhor disse em voz baixa tão baixa que era como se não tivesse dito nada e depois quando voltar para a cozinha lave essas mãos antes de tocar na comida seu imundo o tenente Kotler repetiu a palavra que já tinha usado duas outras vezes e cuspiu um pouco enquanto falava Bruno procurou com o olhar a irmã que estivera maravilhada observando os raios do sol repletidos no cabelo do tenente Kotler mas agora como ele parecia bastante incomodada com o que acontecera nenhum dos dois havia conversado com Pavel antes mas sabiam que era ele ele era um bom servente e os bons serventes segundo o pai não nasciam em árvores pode ir então disse o tenente Kotler e Pavel voltou-se indicando o caminho até o depósito seguindo por Bruno que de tempos em tempos olhava para trás na direção da sua irmã e do jovem soldado e sentia um grande ímpeto de voltar e tirar Greta de lá apesar de ela ser irritante e egocêntrica e desagradável com ele na maioria das vezes esse era o trabalho dela afinal era a irmã dele mas ele detestava a ideia de deixá-la a sós com o homem como o tenente Kotler não havia outra maneira de dizê-lo aquele sujeito era absolutamente desprezível o acidente aconteceu algumas horas mais tarde depois que Bruno havia encontrado um pneu adequado e o Pavel o arrastara até o grande carvalho que ficava do lado do quarto de Greta e depois que Bruno subiu e desceu e subiu e desceu e subiu e desceu pelo tronco para amarrar as cordas bem apertadas ao redor dos galhos e do próprio pneu até então a operação tinha sido um estrondoso sucesso ele já havia construído um desses antes mas naquela ocasião tiveram a ajuda de Carl e Daniel e Martin dessa vez ele estava fazendo tudo sozinho o que tornava o trabalho certamente mais complicado e ainda assim ele conseguiu e em poucas horas estava contente instalado no centro do pneu e balançando para frente e para trás como se não tivesse uma única preocupação na vida embora estivesse ignorando o fato de que aquele era um dos balanços mais desconfortáveis em que já estivera Bruno se deitou atravessado no centro do pneu e usando os pés para ganhar impulso a partir do chão cada vez que o balanço recuava erregia-se no ar e quase atingia o tronco da árvore próximo o suficiente para usar os pés a fim de dar novo impulso subindo cada vez mais alto e mais rápido a cada balançada esse procedimento funcionou muito bem até que ele escorregou um pouco no pneu bem na hora em que com os pés dava impulso na árvore e antes que ele percebesse seu corpo voltou-se para dentro e Bruno caiu com o pé ainda dentro do pneu enquanto aterrissava de cara contra o chão provocando ruído alto e surdo tudo escureceu por um momento e depois retomou o foco ele se sentou no chão bem na hora em que o pneu balançava de volta atingindo-o na cabeça o que fez soltar um gemido e sair do caminho quando se levantou percebeu que o braço e a perna estavam ambos bastante doloridos pois caíra pesadamente sobre eles mas não a ponto de ele pensar tê-los quebrado inspecionou a mão e viu que estava coberta de arranhões e quando olhou para o cotovelo viu que havia nele um belo corte a perna era o que mais incomodava e quando olhou para o joelho logo abaixo de onde terminava as calças curtas havia ali um enorme talho que parecia estar apenas esperando que ele olhasse pois assim que toda a tensão de Bruno foi focalizada no ferimento este começou a sangrar bastante ó céus disse Bruno em voz alta olhando para a ferida sem saber o que fazia a seguir não precisou ficar indeciso durante muito tempo uma vez que havia construído o balanço do mesmo lado da casa em que ficava a cozinha e Pavel o servente que o havia ajudado a encontrar o pneu estivera à janela descascando os legumes e viu o acidente acontecer quando Bruno olhou para cima de novo viu Pavel vindo rapidamente em sua direção e só quando ele chegou Bruno ficou seguro bastante para deixar a sensação de embriaguez que o rondava dominá-lo por completo ele chegou a desabar mas desta vez não caiu no chão pois Pavel o pegou no colo não sei o que aconteceu disse o menino não parecia ser perigoso você estava balançando muito alto disse Pavel numa voz baixa que imediatamente transmitiu a Bruno uma grande segurança eu vi tudo achei que a qualquer momento ele aconteceria um imprevisto e aconteceu disse Bruno certamente aconteceu Pavel carregou pela grama de volta a casa levou até a cozinha e o acomodou numa das cadeiras de madeira onde está minha mãe perguntou o Bruno procurando a primeira pessoa quem ele buscava quando sofria um acidente sua mãe ainda não voltou infelizmente disse Pavel ajoelhando-se no chão diante dele e examinando seu joelho sou o único que está aqui o que vai acontecer comigo então? perguntou o Bruno sentindo o pânico crescer dentro de si uma emoção que poderia levá-lo às lágrimas é capaz de eu sangrar até a morte Pavel sorriu gentilmente e balançou a cabeça você não vai sangrar até a morte disse o servente puxando o banco e acomodando sobre ele a perna de Bruno fique parado por um instante há um estojo de primeiros socorros bem ali Bruno observou se movimentar pela cozinha procurar o estojo verde primeiro socorro debaixo de uma cômoda trazê-lo e encher uma pequena tigela com água testando-a antes de com a ponta dos dedos para certificar-se de que não estava fria demais terei que ir ao hospital? perguntou o Bruno não, não diz Pavel retomar a posição anterior de joelhos mergulhando o pano seco na tigela e passando delicadamente sobre o joelho de Bruno o que o fez encolher-se de dor apesar de não doer tanto assim é apenas um pequeno corte nem precisará de pontos Bruno franziu o senho e mordeu os lábios nervosamente enquanto Pavel limpava o sangue da ferida depois ele pressionou contra ele ela outro pano com força durante alguns minutos quando o retirou com todo o cuidado o sangramento havia estancado e ele sacou do estojo de primeiro socorro um pequeno frasco que continha um líquido verde o qual borrifou sobre a ferida coisa que doeu consideravelmente e fez Bruno dizer ai sucessivas vezes não dói tanto assim diz Pavel numa voz gentil e delicada não torne as coisas piores pensando que dói mais do que você realmente está sentindo de alguma maneira isso fez sentido para Bruno e ele resistiu ao ímpeto de dizer ai de novo quando Pavel terminou de aplicar o líquido verde tirou do estojo de primeiro socorro uma bandagem e grudou-a sobre o corte pronto disse ele bem melhor agora não Bruno assinou com a cabeça e envergonhou-se um pouco por não ter agido com tanta coragem quando cursaria obrigado disse ele não foi nada disse Pavel agora você precisa ficar sentado ai um pouco antes de sair andando novamente está bem deixa a ferida repousar e não chegue perto daquele balanço outra vez pelo menos hoje Bruno concordou e manteve a perna estendida sobre o banquinho enquanto Pavel foi até a pia lavar as mãos cuidadosamente limpando até sob as unhas com uma escova de arame antes de secá-las e voltar para os legumes você dirá mamãe o que aconteceu perguntou Bruno que havia passado os últimos minutos imaginando-se que seria considerado um herói por sofrer um acidente ou um vilão por ter construído uma armadilha mortal acho que ela perceberá tudo sozinha disse Pavel que trouxe as cenouras até a mesa e sentou-se de frente para Bruno enquanto se descascava sobre um jornal velho é acho que sim disse Bruno talvez ela ache melhor me levar ao médico acho que não disse Pavel em voz baixa nunca se sabe disse Bruno que não queria ver reduzida tão facilmente a importância do seu acidente afinal era a coisa mais emocionante que havia lhe acontecido desde que chegara lá pode ser pior do que parece não é disse Pavel que mal parecia estar escutando o que Bruno falava as cenouras tomando toda a sua atenção e como você sabe perguntou rapidamente Bruno irritado agora apesar de aquele ser o mesmo homem que o resgatara do chão o trouxera para casa e cuidara dele você não é médico Pavel parou de descascar cenouras por um instante olhou para Bruno do outro lado da mesa a cabeça baixa ergando os olhos como se estivesse pensando no que responder ele suspirou e pareceu ponderar a questão por um longo tempo antes de dizer sou sim Bruno encarou o surpreso aquilo não fazia sentido para ele mas você é um servente disse ele lentamente e você descasca os legumes para o jantar como pode ser também um médico jovem rapaz disse Pavel e Bruno gostou da cortesia de ele chamar de jovem rapaz e não de homenzinho como fazia o tenente Kotler eu sou de fato médico só porque um homem olha para o céu à noite isso não faz dele um astrônomo sabia? Bruno não fazia ideia do que Pavel queria dizer mas havia algo no que ele dissera que fez o menino observá-lo atentamente pela primeira vez era um homem de porte pequeno bastante magro de dedos longos e traços angulosos era mais velho que o pai porém mais novo do que o avô o que ainda lhe conferia bastante idade e embora Bruno jamais o tivesse visto antes de chegar a haja vista havia algo no rosto dele que sugeria que no passado Pavel usava barba não mais não entendo disse Bruno querendo chegar ao fundo da questão se você é médico então por que está servindo a mesa por que não trabalha em algum hospital Pavel hesitou por um longo tempo antes de responder durante o qual Bruno nada disse ele não sabia o certo porquê mas sentiu que o mais educado seria esperar até que Pavel estivesse pronto para responder antes de vir para cá eu praticava medicina disse afinal praticava? perguntou Bruno que não estava familiarizado com o termo você não era bom então? Pavel sorriu eu era muito bom disse ele sempre quis ser médico sabe desde quando eu era um menino pequeno desde que tinha sua idade eu quero ser um explorador disse Bruno rapidamente desejo-lhe sorte disse Pavel obrigado já descobriu alguma coisa? lá na casa de Berlim havia muita exploração para se fazer relembrou Bruno mas é porque era uma casa muito grande maior do que você poderia imaginar então havia muitos lugares para serem explorados mas aqui é diferente tudo aqui é diferente concordou Pavel quando você chegou a haja vista? perguntou Bruno Pavel largou as cenouras e o descascador por um momento e pensou a respeito acho que sempre estive aqui disse ele afinal em voz baixa você cresceu aqui? não disse Pavel balançando a cabeça não cresci aqui mas você acabou de dizer que antes que pudesse prosseguir a voz da mãe fez-se ouvir ao lado de fora assim que a ouviu Pavel soltou rapidamente da cadeira e voltou para a pia com as cenouras e o descascador e o jornal cheio de cascas dando as costas e Bruno abaixando a cabeça e amaldecendo meu Deus o que aconteceu com você? perguntou a mãe ao aparecer na cozinha inclinando-se para examinar o curativo que cobriu o corte de Bruno eu fiz um balanço mas caí dele explicou Bruno depois o balanço me atingiu na cabeça e eu quase desmaiei mas Pavel veio me ajudar e me trouxe para casa e limpou meus machucados e fez o curativo em mim que doeu muito mas eu não chorei não chorei nenhuma lágrima não é mesmo Pavel? Pavel voltou o corpo levemente na direção deles mas não ergueu a cabeça a ferida está limpa disse em voz baixa sem responder a pergunta de Bruno não há com o que se preocupar vá para o seu quarto Bruno disse a mãe que demonstrava claramente sou desagrada mas eu não discuta comigo vá para o seu quarto insistiu ela e Bruno desceu da cadeira jogando o peso sobre o que decidiu chamar de perna ruim e sentiu um pouco de dor ele se voltou e saiu da cozinha mas ainda pôde ouvir a mãe agradecendo a Pavel enquanto caminhava na direção das escadas o que deixou Bruno feliz porque era óbvio que se não fosse por causa de Pavel ele teria se agrado até a morte ele ouviu uma última coisa antes de subir as escadas a última frase que a mãe disse ao servente que afirmava ser médico se o comandante perguntar diremos que fui eu quem cuidou de Bruno o que pareceu a Bruno uma coisa terrivelmente egoísta e uma maneira de a mãe levar o crédito por algo que não fiz vou olhar por aqui pessoal capítulo 8 porque a avó foi embora abruptamente vai ser o capítulo 8 eu vou ler desde o capítulo até o deixa eu ver até o 13 chamado A Garrafa de Vinho na página 119 a gente está indo bem a gente está indo bem esse é um livro curto um livro de 117 páginas as páginas não são tão densas assim não consigo ler o leilo rapidamente a história é fácil de ser compreendida então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado da leitura continue me acompanhando por gentileza e até a próxima